O Espaço Existe há 18 anos é uma iniciativa da Prefeitura e uma alternativa para quem deseja trocar livro gastando pouco. Estamos aqui com a Paula, bibliotecária do Espaço Troca Livros. Aqui precisa fazer algum cadastro para realizar a troca de livros ou ser morador da cidade alguma coisa? Não, não é necessário. Não precisa morar em São Bernardo, pode morar em outros municípios, não precisa fazer cadastro. Nenhum documento é necessário. Só trazer mesmo o material. Digo material porque temos outros tipos de materiais para troca. Tem vinil, tem CD, tem DVD, tem livro. Então é só trazer o material, nós fazemos uma avaliação e trocamos um item por outro item. O Espaço Troca Livro funciona de segunda a sábado e se localiza na Avenida Francisco Prestes Maia 624, em São Bernardo do Campo.